Música Aqui é a nova unidade Mangabeiras, a gente está Numa nova fase de reestruturação das nossas lojas Essa reestruturação já passou pela unidade Cidade Jardim Pela unidade do Belvedere Agora chegou aqui no Mangabeiras A nossa intenção é dar um novo conceito de atendimento De acolhimento, de hospitalidade A gente quer que as pessoas se sentam aqui o mais confortáveis possível Como se ela estivesse na sala da casa dela Sendo acolhida por pessoas que querem realmente atendê-las bem Esse novo posicionamento vai continuar A gente vai passar agora para o Buritis A gente depois vai para a Grajaú E é o novo conceito de atendimento do Anspardinho A gente continua com o atendimento eficiente, rápido, acolhedor Só que agora no novo ambiente Gerando mais comodidade, mais transparência E mais conforto para os nossos clientes É uma unidade que nada lembra ambiente de saúde Muito pelo contrário Que lembra saúde, que lembra tranquilidade Que lembra hospitalidade Não parece com nada que remete a coisas cinzas Coisas tristes, a doença Então a gente quis dar para a nossa unidade Um aspecto de casa Um aspecto de residente O que a gente sente acolhido Temos um espaço aqui de separado Bem planejado Todo planejado pensando no conforto e no bem-estar das crianças As cabines de coleta Ela também tem uma sensação de acolhimento mais diferenciado E aqui nessa unidade vai ser uma das unidades que vai receber O novo sistema de realidade virtual Para aplicação de vacinas Que está todo mundo comentando aí nas redes sociais Essa unidade, ela também foi pensada e planejada Para ser mais amigável, mais user-friendly Para pessoas com dificuldade de locomoção Para pessoas com algum tipo de dificuldade Ter acesso a lojas convencionais Então ela foi toda pensada em ambientes largos Em corredores largos Para ser acessível para cadeirantes Como pessoas com portadores de deficiência Pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção Também pensado em crianças Então não tem ambientes enclausurados Ambientes onde a criança vai se sentir oprimida Vai se sentir pressionada para fazer absolutamente nada Outro ponto interessante É que o fluxo de atendimento dessa unidade Ele também, apesar de ser unidade acolhedora A gente quer que a pessoa, ela entre e saia O mais rápido possível Para ela poder otimizar os tempos dela Que hoje realmente todo mundo está procurando Ser bem atendido Mas ser atendido rápido Pela velocidade que a gente tem na vida Hoje essa unidade está projetada Do jeito que ela está Para atender até 250 pacientes dia No seu horário de pico Mas como a gente tem todo um fluxo inteligente Controle remoto de filas Essa capacidade pode ser ampliada facilmente Então quem vier realmente aqui na nossa unidade de Mangabeiras Vai ser bem acolhido Independente do número de pessoas que estejam aqui Mas vai ser bem acolhido e atendido rápido Música 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 Legenda Adriana Zanotto